Desde criança eu ando muito nas matas, brincando, e senti uma atração muito grande pelos movimentos da natureza. E vejo nos orixás uma ligação. Os Damião, como se diz, são orixás, mas representação infantil, onde pra mim se transmite alegria, sabedoria, aquela coisa de criança. Eu queria uma ligação realmente de onde eu sou, com a terra. E é da terra que eu trabalho. O meu trabalho é feito com a terra. Tanto vem de onde eu nasci, como o material que eu trabalho também. Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece, de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Igual a tudo, quando eu passo num subúrbio Eu muito bem, vindo de trem, de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente, sem nem ter com quem contar São casas simples, com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima, que é um lar Pela varanda, flores tristes e baldias Uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito De eu não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade Que vontade De chorar E aí me dá uma tristeza no meu peito